E ae DJ Luke, tá barulhando os quatro cantos da favela, tá mais famoso que o Titanic, afundando a concorrência Na 17 que já tá o fervor, na Marconi que já tá o clima, 12 do Singa que já tá o fervor, na Nitroponte que já tá o clima Coloca a mão no joelho e joga a bunda pra cima, coloca a mão no joelho e joga a bunda pra cima Vai empinar, empinar, empina essa bunda menina Eu já tô loucão de copão na mão, loucão de copão na mão Só vendo as chutes, o capo alto, jogar o bunda pra cima, eu já tô loucão Eu já tô loucão de copão na mão, loucão de copão na mão Só vendo as chutes, o capo alto, jogar o bundão Vai no barreiro que já tá o fervor, no serrão que já tá o clima Lá no barreiro que já tá o fervor, no serrão que já tá o clima Coloca a mão no joelho e joga a bunda pra cima Coloca a mão no joelho e joga a bunda pra cima Vai empinar, empinar, empina essa bunda menina Eu já tô loucão de copão na mão, loucão de copão na mão Só vendo as chutes, o capo alto, jogar o bunda pra cima, eu já tô loucão de copão na mão Só vendo as chutes, o capo alto, joga la na mão Só vendo as chutes, o capo alto, joga la na mão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho